O Cametá Festival de Prêmios vai sortear 8 mil reais só no quinto prêmio. Ainda tem mais 4 prêmios de 500 reais, além de 10 giros da sorte no valor de 50 reais cada. É só 5 reais a cartela. O sorteio já é domingo, dia 21, a partir das 9 horas da manhã. Transmissão pela Rádio Aldeia FM 105.9, no aplicativo da rádio ou pelo YouTube. Cametá Festival de Prêmios, o festival de prêmios pra você.